Desde o começo de mandato de Rodolfo Landim, o Flamengo investiu pesado no futebol e trouxe jogadores de nível mundial. Surpreendentemente, o Mengão colheu frutos já no ano passado e colecionou títulos. No começo desta temporada, também não foi diferente e o Mengão ganhou tudo que disputou até aqui. A saída de Jesus foi surpreendente, mas o rubro negro agiu rapidamente e trouxe do Manec Torrente como substituto. Apesar de alguma oscilação, algo normal por ser um início de trabalho com uma nova filosofia, os jogadores do FLA estão entendendo mais rapidamente o conceito de jogo do treinador catalão e o time está evoluindo bastante nos últimos jogos, mesmo com muitos desfalques importantes. Assim, a torcida ficou empolgada e visa mais títulos no futuro e o retorno do Mengão no Mundial Interclubes. Fora de campo, a diretoria flamenguista segue e trabalha intensamente para acelerar o planejamento do futebol. A renovação de Diego Alves está em pauta e tem tudo para ser selada ainda nesta semana. Seguindo nesta mesma linha, César perdeu espaço no elenco com a ascensão de Hugo Souza, virou o terceiro goleiro e pode deixar o mais querido do Brasil em busca de mais oportunidades. O arqueiro tem uma história muito bonita no rubro negro e uma saída. Em caso de propostas, não dever ser dificultada pelos dirigentes do FLA. Vale lembrar que o jogador negociou com o Atlético-MG no começo do ano, mas as tratativas não avançaram e o atleta acabou permanecendo no ninho do rubro. No entanto, os seus representantes estão abertos em caso de propostas oficiais. Bem servido de goleiro, o Flamengo não pretende, pelo menos neste momento, buscar um novo reforço da posição se realmente César acertar com outro time. Domi gosta do jogador, mas entende seu pensamento visando a carreira e deixa a decisão nas mãos de Marcos Braz e companhia. Tchau! Tchau!